Morar sozinha, pagar as contas, ser feliz, independente, eu acho que é um dos desejos mais cobiçados pelos jovens adultos. Se não for 100% da população, deve ser uma grande parte dos jovens e ao mesmo tempo é um objetivo muito difícil de ser conquistado porque custa caro, não só financeiramente, mas principalmente financeiramente, mas também psicologicamente. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Letícia Secato e quero te pedir pra se inscrever se você curtir o conteúdo, se você não curtir também, tá? Comenta aqui se você já mora sozinha ou não, porque a gente vai trocar altas ideias porque eu já moro sozinha há muito tempo. Não esquece de ativar o sino que tem aqui embaixo, eu acho que ele tá aqui embaixo, porque aí você vai receber notificação quando sair um vídeo novo no canal. E lá no meu Instagram eu faço live toda semana, posto fotos legais, o que mais que eu faço lá? Faço stories, converso com vocês, dou conselho da vida de vocês, peço conselho pra vocês da minha vida, enfim, é muito, muito legal. Vou fazer aquelas entradas tipo de alcoólicos anônimos. Meu nome é Letícia Secato, eu tenho 27 anos e eu moro sozinha há 10 anos. Basicamente minha trajetória de vida foi como da maioria dos jovens que moram no interior, né? Eu nasci no interior do Espírito Santo, numa cidade chamada Aracruz. E aí com 17 anos eu saí de casa, não fugi de casa, tá? Apenas saí pra poder estudar. Então eu morava em república, tinha pouca grana, na verdade tinha zero grana. Deixa eu pegar a Fridelena. Tem tempo que eu não mostro a Fridelena aqui, né? Ela continua linda, né minha filha? No início eu morava numa república, dividia com um amigo e uma amiga e foi assim um fracasso total, mas era super barato, né? Pra morar minha mãe me ajudava a pagar minhas contas, depois eu comecei a trabalhar, a fazer um estágio na faculdade, mas o estágio mal, mal dava pra pagar a conta de energia. Mentira, dava pra pagar sim, mas era muito tenso, minha mãe tinha que me ajudar, enfim. Então eu não saí de casa 100% independente, talvez isso seja uma trajetória mais fácil, né? Porque uma vez que você sai, é muito difícil você voltar. Então assim, você sai com seus pais te ajudando e aí depois você pensa, velho, eu preciso me virar, porque eu não vou voltar pra casa e também não posso ser bancada pelos meus pais pro resto da vida. Então é um ótimo incentivo pra você aí que tá querendo morar sozinho, é sair pra estudar mesmo e enfim, contar com essa ajuda paterna e materna. Então assim, dos 17 aos 23, digamos que eu tenha passado um perrengue absurdo, porque eu morava num apartamento que não tinha nada e tal, dividia. Nossa, era bem tenso, eu cheguei a dividir quarto, eu tinha um banheiro só. Mas são perrengues que pra mim não eram perrengues, porque eu não tinha contato com outra coisa ainda, sabe? Eu saí da casa da minha mãe pra morar numa república, então eu não tinha tanta noção assim de conforto e comodidade. Então dos 17 aos 23 eu vivia assim. Depois com 23 anos eu já me formei e já trabalhava como economista mesmo, pra quem não sabe eu sou economista, eu já era youtuber, mas não ganhava um centavo. E aí as coisas foram começando a melhorar, eu mudei de apartamento, fui pra um apartamento melhor, que tinha elevador, que tinha piscina, mas ainda assim eu dividia e conseguia pagar minhas contas, mas eu não tinha uma vida assim que eu poderia dizer, nossa, eu sou uma adulta super bem resolvida. Não, eu apenas morava sozinha para sobreviver e pagar as minhas contas. E ainda tinha mês que eu precisava pedir ajuda, assim, eu tinha que economizar horrores, mas não dava pra viajar, não dava pra fazer nada, então era bem complicado. Nessa época, gente, todos os apartamentos que eu morei, só o primeiro que não, o primeiro não foi por corretora, mas o segundo foi por corretora e eu pagava, eu acho que dividindo com a minha amiga, eu devia pagar uns 800 reais, o valor total, assim, de todas as contas, era por aí, assim. E eu devia receber, eu não me lembro, mas eu acho que eu recebia como economista, 1.400 reais líquido, ou seja, o que sobrava era pra pagar comida, meu telefone, enfim, essas coisas. E aí sobrava muito pouco e eu ainda assim juntava. Vocês lembram que eu fiz uma viagem internacional há 4 anos atrás, eu acho? Pois é, eu paguei com o meu dinheirinho lá suado, que eu juntava horrores, não comprava roupa, não saia, enfim. Era aquela vida de, ok, estou no caminho da independência, mas ainda passo perrengues, né? Era tipo isso, assim. Aí, quando eu fiz 26, estava prestes a fazer 26 anos, que foi o ano passado, eu já estava, assim, com uma renda melhor, eu ainda dividia apartamento com uma amiga, mas eu já estava sentindo que eu precisava dar o próximo passo, que era morar 100% sozinha, num apartamento melhor, sabe quando você... É porque a gente tem vergonha de dizer que a gente começa a ter mais dinheiro e que o nosso gosto tá mais chique, né? Tipo, quando você toma um vinho de 10 reais, você começa a tomar o vinho de 50, e aí o vinho de 10 já não te satisfaz, você prefere tomar uma garrafa no mês do vinho de 50 do que 10 com o vinho de 10. Vocês estão me entendendo? É tipo isso, eu estava nesse nível de entender que eu já tinha um dinheirinho a mais, que eu poderia ter um conforto. E aí, com 26 anos, eu me mudei pra cá, pra esse prédio, não pra esse apartamento, morando de aluguel por corretora. Eu pagava, morando sozinha nesse prédio, que era em outro apartamento, que era virado pra rua, eu pagava 950 de aluguel, mais uns 400 e pouco de condomínio, mais todos os gastos. Eu tinha mais ou menos uns 2.100 reais de gastos por aí, assim, pra ter uma vida ok. Pagava minha internetezinha, eu achava de boa, assim, meu dinheiro dava pra sobreviver. Graças a Deus, né? Isso o ano passado. E aí, esse ano, eu sentei com minha mãe, a gente decidiu comprar um apartamento, a minha mãe me ajudou a dar entrada no apartamento, e o resto eu tô pagando, e as taxas eu também paguei. E foi quando eu saí da vida de aluguel e comprei um apartamento, que é onde estou agora. Então, agora, eu sinto, assim, é claro que eu quero muito mais, eu sou muito ambiciosa, mas hoje, diante desses 10 anos que eu já saí de casa, eu me sinto uma jovem independente, que paga as contas e é feliz. Por quê? Porque hoje eu consigo pagar todas as minhas contas, eu consigo juntar dinheiro e eu consigo ter os meus caprichos. Eu acabei de chegar de uma viagem internacional, fui sozinha e gastei muito, gastei mesmo, porque eu sei que eu tenho condição pra isso, eu juntei dinheiro pra isso, então eu não passo mais perrengue. Então, assim, só pra vocês entenderem que hoje eu me sinto numa situação muito boa, financeiramente falando com o meu trabalho, eu consigo pagar minhas contas, mas eu vivi aí uns 8 aninhos construindo tudo isso. Então, não foi fácil, eu não saí do meu conforto e fui pra um conforto sozinha, eu saí do meu conforto e fui passar perrengue, até eu construir o meu próprio conforto, sabe? Então, assim, hoje eu tenho meu apartamento próprio, mas meu apartamento não está reformado, eu vou reformar agora, graças a Deus, então, assim, não tem luxo aqui, mas eu sou 100% satisfeita com a minha atual situação. Então, eu me sinto realizada nesse sentido, lembrando que eu saí de casa com 17, e hoje eu tenho 27, então eu esperei 10 anos pra dizer que eu estou satisfeita, tá? Então, por isso que eu estou falando que não é tão fácil assim. E aí, quanto que eu gasto hoje pra eu ter a minha vida hoje, o meu nível de vida? Hoje eu tenho uma vida que eu faço economia, sim, por exemplo, eu não tenho TV a cabo, porque é uma coisa que eu acho que não compensa, eu não tenho faxineiro toda semana, sei lá, eu tenho uma vez por mês e olha lá, tipo, eu tive faxineiro semana passada, mas tinha um mês que eu não tinha faxineiro, então eu vou economizando aqui, ali e por aí vai, mas hoje eu tenho uma vida muito satisfeita, tenho minha casinha, né? Pago meu financiamento, pago meu condomínio tranquilo, energia, tipo, deixo o ar-condicionado ligado de dia pra eu trabalhar, faço minha compra do mês, eu não tenho miséria, digamos assim, que eu tinha 10 anos atrás pra ter dinheiro pra poder pagar passagem pra Aracruz. Eu tinha que fazer conta pra no final da semana ter dinheiro pra poder ir pra casa ver a minha mãe, porque eu não tinha. Então, hoje eu tenho uma vida, assim, que eu não tenho do que reclamar, eu consigo juntar dinheiro, guardar, enfim. Eu tenho um gasto, assim, de despesa, uma média de uns 4.300 reais, que eu gasto no mês com tudo, desde ração da Frida até o meu financiamento, sabe? Até minhas compras do mês, entende o que eu tô falando? Tipo, é tudo, não é o básico. O básico deve dar uns 2.400, 2.500, entendeu? E como eu me organizo com isso? Eu tenho uma agendinha ali, não é em planilha, eu adoro papel, eu sou economista, mas não faço planilha. Eu tenho uma agenda onde eu tenho todas as minhas contas a pagar e as minhas contas a receber. O meu trabalho, ele é 100% flexível, né? Tem mês que eu vou tirar X, no outro mês talvez eu tire 2X. Só o meu canal, que eu tenho uma noção de quanto vai ficar mais publicidade que eu faço por fora, tem mês que eu posso fechar 10, tem mês que eu posso fechar 1, tem mês que eu posso fechar 0. Então, eu me baseio mais ou menos na média que eu recebo do meu canal. Hoje, eu tenho isso de gasto, mais ou menos, pra eu ter uma vida normal. Eu tenho carro, tá? Não fui eu que comprei meu carro, quem deu meu carro foi meu pai, porque eu acho que se fosse pra eu comprar, eu não sei, talvez eu estaria comprando agora só. Eu ganhei com 22 anos, então eu tenho custo do carro também. E eu te falo, cara, se você tá querendo morar sozinho e você tem pouca grana, desencana de carro, porque carro é um gasto, assim, absurdo, tá? É um conforto, mas é um gasto absurdo. Quanto eu guardo, né? Eu acho que é uma coisa que vocês também querem saber, ainda mais que eu fiz uma viagem internacional agora. Eu fiquei guardando bastante dinheiro nesses últimos seis meses. Fridelena, ah, Fridelena me encostou na câmera. Nesses últimos seis meses, eu guardei uma média de 2 mil a 3 mil reais por mês. Tiveram meses que eu guardei menos, mas outros eu guardei mais, enfim... Eu juntei muita grana. Muita grana mesmo, porque não foi só a viagem. Eu também paguei as taxas do meu financiamento. Foi, tipo assim, muito dinheiro. Então, eu juntei muito dinheiro mesmo. Eu tava economizando, deu super certo. Agora que eu cheguei de viagem, eu tenho, tipo, zero reais de investimento, zero reais de poupança. Eu não tenho zero reais, mas eu tenho, sei lá, o valor suficiente pra eu pagar a minha parcela do financiamento mês que vem. Que, infelizmente, eu não pude comprar um apartamento à vista, né, gente? Quem me deram, mas só de financiar já tá ótimo. Mas, enfim, hoje eu, nesse momento, estou recomeçando a juntar dinheiro, porque eu acabei de chegar de viagem. E aí, o meu objetivo pros próximos meses é juntar pelo menos uns mil por mês, mil e quinhentos por mês, porque eu vou iniciar a reforma do meu apartamento. Eu sei que eu vou gastar muito dinheiro. Então, vai fazendo as contas aí. Eu tenho um gasto, mais ou menos, de quatro mil e pouco, juntos mil e pouco por mês. E vamos vivendo a vida. E eu tô muito satisfeita com a minha atual situação, porque eu sei que tem muitas pessoas ricas no Brasil, mas é a minoria, né, meu amor? O resto é pobre mesmo e classe média, então eu me sinto muito privilegiada de conseguir pagar as minhas contas, juntar dinheiro e ficar sem achar que eu tô no vermelho, né? Eu fico muito feliz. Mas também, se em algum momento eu passar perrengue de grana, cara, tudo bem, pé no chão, vamos correr atrás pra isso. Se eu invisto dinheiro, as pessoas me perguntam muito, né? No momento eu tô zero investimento, porque eu tô zero grana. Eu vou ter que juntar pra depois investir. Eu não sei no que eu vou investir. E essa é uma cobrança que me fazem muito também, né? Tipo, ah, você é economista, então fala pra gente aqui no canal o melhor lugar de investir. Não sei, porque eu formei em economia, mas eu sou youtuber, então não estudo sobre, não leio sobre. O que eu aprendi na faculdade são poucas as coisas que eu me lembro. Então eu não sei, cara, eu não sei, porque eu só tenho diploma, não tenho prática nenhuma de mercado. Corte de despesas, né? Eu falei de despesas que eu não tenho. São coisas que pra mim não são importantes. Talvez tem coisas que pra mim são importantes pra você não. Por exemplo, a minha internet tem muitos megas, porque eu sou youtuber, então eu pago um pouco mais caro. Talvez pra você nem tanto. Então é interessante você sentar e colocar no papel coisas que são importantíssimas pra você. Porque aí talvez você não tenha essas coisas de imediato, porque você quer morar sozinho. Mas também fica ali no cantinho como seu objetivo, pra que você vá se capitalizando e tudo mais. Ordem da casa, né? Eu que tomo conta de tudo aqui, não tenho faxineira, porque também acho que não é um gasto muito necessário na minha vida. Se não fosse a minha cachorra, que tá fazendo bagunça nesse momento. Nossa, eu ia limpar a casa uma vez por semana, porque não sujo tanto assim. Quem suja é a Fredelena mesmo. E solidão, né? Que também me perguntam muito. Quando eu vim pra cá o ano passado, pra esse prédio, eu sofri muito, muito mesmo de solidão. E daí eu coloquei uma meta na minha cabeça, que era a seguinte. Se em três meses eu continuar sofrendo, me sentindo sozinha, eu volto a dividir apartamento. E, obviamente, três meses se passaram. E eu consegui ficar de boas e não tive mais nenhuma bad. E hoje estamos aqui, eu e Frida, super felizes no nosso tezinho, nossa casinha, né filha? Olha a última boca. Mas é isso, assim, tudo é uma questão de adaptação. Morar sozinha também é um processo de adaptação. Não é tão fácil quanto as pessoas dizem, né? Porque tudo depende de você. Mas, com a maturidade, tudo vai ficando bem, assim. No início eu tinha muito medo. Eu pensava, meu Deus, se o YouTube acabar, como que eu vou me manter? Hoje eu sei da empresa que eu tenho, do meu potencial, dos meus planos, dos meus investimentos e tudo mais. E eu sei que se as coisas derem errado, eu tenho pra onde correr. Acho que o meu conselho pra você que quer morar sozinho e não sabe como começar, é, cara, tenha paciência, assim, sabe? Junta grana. Tenha paciência. Não vai ser fácil. Aceite passar por alguns perrengues, porque alguma coisa muito boa disso você vai tirar. Tipo, hoje eu sou uma pessoa que eu acho que eu sei conviver muito mais com as outras pessoas do que as pessoas da minha família. Tipo, eu vejo minha mãe, minha irmã, que elas são completamente intolerantes às outras pessoas. Qualquer coisinha estressa. Eu sou super, ai, tudo bem. Porque eu engoli tanto sapo morando com os outros. Que coisas boas disso eu acabei colhendo. E você cresce muito. Você, enfim, cara. É uma experiência muito boa, muito grandiosa. Mas que sim, demanda tempo, paciência, dinheiro, muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. E essa é a história da minha vida. São 10 anos morando sozinha. Eu pago as contas com o meu trabalho. Que são vocês aí do meu canal. Todo mundo que me segue. Com publicidade. Porque eu vendo publicidade por fora, né? Pra contar coisas novas pra vocês. Enfim, pra recomendar empresas pra vocês. Tudo isso tem um valor, né, gente? Eu acho que isso não é novidade pra ninguém. Eu não teria como eu demandar tanto tempo da minha vida se eu não tivesse isso, né? Eu preciso pagar. Tem despesas. Tem pessoas que trabalham comigo. E é isso. Eu acho que esse é o meu testemunho de morando sozinha. E é nóis. Se inscreve aí pra continuar pagando minhas contas e a ração dessa cachorra aqui. Que por sinal tá muito enjoada. Quero saber se você é adestrador aí que tá me assistindo. Se você não quer adestrar essa cachorra. Que tá cada dia mais difícil de conviver. Não é, Fridelena? É nóis. Vai lá pro Instagram também que a gente conversa mais sobre, beleza? Um beijo. Tchau.